Música Segura Bom dia Então a nossa vai segurar Bom dia gente Quando o merda do Henrique chegar Todo mundo vai tirar foto com o pulseirinho assim ó Aí a gente pega e faz assim ó Nossa o medo da mulher puxar assim Travar também Bom seu milho Aí ele vai tirar a boca Vem que só o trânsito a vela Tira aqui me ajuda Calma aí Não, eu ia pegar excesso Não, não, não Não, não Não, não Estamos portando Portou meus amores Não sei se você quase caiu Isabelui quase caiu Eu vi Eu queria que a câmera tivesse visto também Cara O Talisson sabe O Talisson sabe aquele lá 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 Oi, vlog dela. Oi. O que vocês estão fazendo aí dentro de casa, gente? Vem pra Porto. Vem pra Porto, gente. Eu tô bebendo não, viu? Isso aqui é chá. Chá gelato. Uma delícia. Qual que é o seu nome? Isabela. Isabela. É YouTube, né? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Ativa o sininho. É sininho no Instagram. Tamo junto, viu, gente? Juiz, acompanha ela aí. Vai ser top. Acho que ela tá filmando bastante, não tá? Oi? Tá filmando bastante, né? Tô. Primeiro dia não estou, né? Ah, começou agora. Tem muita coisa. Assiste. Eu vou aparecer mais. Sei não, mas eu vou aparecer. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Eu também. Apesar que é bom ficar gravando. Já por esquenta. Mas vamos falar. E aí, sala de esquenta. O sleep... Não, a gente vai pra warm-up, esquenta e sleep port. Isso. Que warm-up? É agora, Nathal? Eu tô cansado, olha. Eu já bebi, eu não quero mais. A gente podia ter falado isso, amiga? Tia, mamãe. Bom dia. Como foi a festa, Nicole? Destruidora. Toma do pagode... Olha, Pedro Sampaio. Que show, meu amor. E a toma do pagode da inimiga do fim. Ai, café da manhã. Ai, gente. Porto com a Maze. Eles copiaram tudo da forma. Tudo, tudo. Aqui é forma. E a forma ali. É. Não. Ah, é forma, gente. Veio... Aqui é forma. Veio com forma. Mas é forma. E ali eles colocaram o negócio da Maze. Vai tomar no cu. Eles copiam tudo da forma. Olha, gente. Aqui é o... É Henrique. Ali fica tipo o cronograma. O que a gente vai fazer. Aí todo dia de manhã eles fazem. E aqui... Ah, eu nem mostrei o hotel, né? Não, não mostrei. Aqui é aonde a gente come. Café da manhã e janta. E almoço? Almoço não tem, gente. Tem que pagar. Tem que pagar. Olha, gente. Ali tem tipo... Ali fica o negócio de jogar. Aqui na piscina. Onde tem os esquenta. Vai ter os sunset às quatro. E ali as quatro. E ali tá a garota. A garota e a garota. E a gente nem sempre tão lúcida. Fátima e dá a voz. Vai, Matheus. Esquece. Aqui... Matheus. Aqui as varandas de alguns quartos. Tudo bem, gente. Aqui é quarto. Aqui é quarto. Ó, o nosso quarto acabou de ser limpo. Oi, gente. Matheus. Matheus, você tá com o seu? É. Vê se o seu funcionário. É Henrique e Matthew. Flavis. Hora de almoço. Hora de almoço. Hora de almoço. Entrevê, você não é nada. Poxinho. Ai, meu Deus. Tô apaixonada. Estamos. Eu só não vou virar a câmera porque é meio foda, né? Nossa, mas eu tô apaixonada real. É um blog. Ó, gente. Jp. Você não vai colocar um pari em quatro horas? Vai, vai. Meu Deus. Vai. Vai. Vai, eu cair. O Matheus vai tombar, velho. Não foi o Matheus que tombou, velho. Céu. Vou apurar na minha lança, fodeu. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Caralho. Vem geral, vem geral. Ei. Ei. Mamãe, ei. Mamãe, ei. Mamãe, ei. Mamãe, ei. Ei. Você falou essas merda, você não vai. Você me ameaça. Eu tô de regato, mas na cama você me arregaça. Tio. No Paulo, eu sou de regato. Tá ligado no seu Paulo, eu planto bananeira. Ei, 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 ei. O seu Paulo, ele vai, vem com preta. Daqui a pouco, ele tá fazendo uma mamadeira. E você, ele planta bananeira. Daqui a pouco, eu vou fazer. Eu vou lá mexer. Não, fazendo bananeira. Ei, ei. Eu vou namorar, se demorou. Todo mundo perder a janta. Eu vou fazer a bola, depois do seu avô. Vovô, 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 vovô. Eu te falei, eu vou lá tudo bem. O meu irmão morreu. Mas ele é preconceito que nem eu. Aê. Batalha na moral, você é sequela. Ela tá com ciúme que eu chupo bem melhor que ela. O meu irmão morreu. Vovô, 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 vovô. Chupa o mesmo. Chupa o mesmo. Que me dá um patalho de finada aqui? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Olha. Aê. Au, uuuh. Que nem é o próximo? Eu não tava gravando Eu tô muito sério Obrigada, obrigada Ela acabou de gravar Não tamo Vai caralho Mata Ele é foda Ele é foda Ele é foda Esse cara Ele finge de novo Ele finge de novo É verdade Dá um pisão É isso É isso O Ninho E quando tá rolando a festa A gente já anda lá Mas a gente tá feliz, né Ali a festa Deve ser legal Eu sempre faço isso, né? Não parar Tá gravando? Tá gravando de mapa Olha a nossa vida Olha a nossa vida Melhor do que muitos que estão lá Melhor do que muitos que estão lá Que porra é? Que porra é? Que suco Eu falei, amigo Oi Tem que deixar de cima com a mesa aqui, tá, gente? Não pode Gabi, você tá ganhando Gabriel? Gabriel? Ô, porra O show do Pedro São Paulo era assim, gente? É distante É distante Acho que é mais perto O show do Pedro São Paulo é assim, gente? Gente, a gente tá saindo da festa O povo no terceiro ano de ensino médio Analfabeto, falando que ingresso é 100 reais Sendo que é 398 É meio difícil Mas a gente vai pra piscina Só me vê você Só me vê É difícil pra você Ver o mundo da mesma forma que eu vejo Perdoar por tudo, vida Que lindo Ele não vive a vida de um deles Eu vou jogar no primeiro que eu vejo O cabelo chegou O cabelo chegou O cabelo chegou O cabelo chegou Passei histórico O cabelo chegou Tem alguém que faz ela de um balanço de convidados? No livro é mais detalhado Eu amo a capa desse livro Você deu uma pasta? Ai gente, eu adoro pastas Como? Deixa eu mostrar Amigo, olha Ai, deu bem tequinha Eu vou gravar Se ela não falar Pronto Vamos fazer com muita gente Pra provar que a gente tá em São Paulo Aqui ó Chegamos Que a gente não viu uma em 5 dias na Bahia Eu acabei de ver 30 minutos dentro do aeroporto E aí Em relação Ah!